Olá, boa tarde. Momentos decisivos na política de Franca. Daqui a quatro dias, 238.124 eleitores decidem o destino da cidade para os próximos quatro anos. Eu e o candidato Alexandre Ferreira estamos aqui nos estúdios da Repór TV, sem máscaras, mas respeitando o distanciamento recomendado e, claro, estávamos usando máscara até minutos antes do começo dessa entrevista. Vale dizer que todos os assessores, funcionários, jornalistas que estão aqui presentes estão usando máscaras nos bastidores. Como nós anunciamos, o debate da Repór TV entre Alexandre Ferreira, do MDB, e Flávia Lancha, do PSD, estava marcado para acontecer agora, inclusive com a confirmação dos candidatos por escrito. Tanto Alexandre Ferreira como Flávia Lancha tomaram conhecimento das regras do debate e assinaram o compromisso de estar aqui presente. Um compromisso com a Repór TV e com você, eleitor. Mas a candidata Flávia Lancha emitiu agora há pouco um comunicado, cancelando a participação dela aqui no debate da Repór. Diante desta postura da candidata Flávia Lancha, a Repór TV interior reafirma o compromisso com você, eleitor, para que na hora de votar prevaleça a melhor proposta e plano de governo. Sendo assim, como foi acordado entre os candidatos e homologado na Justiça Eleitoral, o debate agora dá lugar a uma entrevista com um único candidato presente, Alexandre Ferreira, do MDB. Mas antes, nós vamos ler aqui agora na íntegra o comunicado oficial emitido pela candidata Flávia Lancha para justificar a ausência aqui no nosso debate de hoje. Abre aspas. A candidata à Prefeitura de Franca, Flávia Lancha, na manhã da última terça-feira, dia 24, sentiu-se indisposta com calafrios e dores musculares. A candidata interrompeu sua agenda. Com a manutenção do quadro hoje pela manhã, ela decidiu então consultar o médico Celso Lúcio Marcelino, do CRM 49236, de São Paulo, em seu consultório. Diante da suspeita de contaminação pelo coronavírus, o médico recomendou que a candidata fique em isolamento até que o resultado do exame para confirmação esteja pronto. Como os sintomas começaram nesta terça-feira, a coleta de material para análise só poderá ser feita na próxima sexta-feira, pois antes não seria possível a identificação do antígeno da Covid-19. Em respeito às orientações médicas, a candidata anuncia que está suspendendo sua agenda até que o resultado do exame esteja pronto. Flávia reforça que continua firme na luta pela transformação de Franca e conta com os votos da população que busca a renovação. A candidata está em casa, acompanhada do marido Gabriel, que também se manterá em isolamento. Fecha aspas. E a partir de agora, seguindo as regras combinadas com os assessores e homologadas na justiça eleitoral, nós vamos dar início, então, a uma entrevista com o candidato que compareceu, Alexandre Ferreira, do MDB. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos que nos assistem hoje. Nós, infelizmente, tivemos essa notícia e agora ela e equipe têm que ficar em casa até que seja feito esse resultado, que esse resultado traga o positivo ou negativo. A gente sente muito porque gostaríamos de estar aqui juntos até para que a gente possa debater as nossas ideias. Mas, nessa condição, vamos conversando e vocês vão ver que a proposta e a condição de executar cada uma delas nós temos. E, dia 29, 15, nós vamos reconstruir a nossa cidade que está muito sofrida. Está sem emprego, sem uma perspectiva melhor e trazendo consigo um pós-Covid muito sério. Olha, Alexandre Augusto Ferreira, que se apresenta nas urnas como Alexandre Ferreira, nasceu em Franca, é médico veterinário e professor universitário. Tem 52 anos, é casado, pai de dois filhos. Alexandre já foi prefeito de Franca por um mandato entre os anos de 2013 a 2016. Disputa a vaga pelo MDB e tem como vice o professor Everton de Paula do PRTB. A coligação Unidos para Recuperar Franca tem composição também do PSC, PMN, Avante, Patriota e Solidariedade. No primeiro turno, Alexandre recebeu 27.772 votos, o que representa 19,34% dos eleitores. Candidato, quero começar, então, fazendo a primeira pergunta, né? Vamos falar, claro, de pandemia, falar de saúde. Nós temos em Franca um único hospital, a Santa Casa, que hoje tem 37 leitos que estão recebendo pacientes com a Covid-19. Inclusive, nesse momento, existe um questionamento da renovação de contrato. A Santa Casa diz que mantém os leitos abertos. Vai aguardar uma resposta da Prefeitura e uma resposta do Estado. Isso, claro, deve se estender até o mês de janeiro, caso o candidato vença as eleições e assuma a Prefeitura. Qual que é o plano do candidato para não depender de outras cidades da região, para leitos, para evitar essa queda de braço entre Estado e Prefeitura, quando se fala em pandemia e em coronavírus? Um prefeito, ele tem que se posicionar. Sério. Porque ele tem que fazer com que a população esteja protegida. Eu perdi a minha mãe com Covid. Eu tive Covid e eu sei como é que funciona o sofrimento que é para toda a família. Então, não dá para você esperar, não dá para um prefeito esperar. O prefeito tem que tomar decisão rápida. E aí, nessa linha do Covid, nessa linha desse sofrimento, conversar com a Santa Casa, exigir um contrato com o Estado, fazer com que o Estado mantenha os leitos de UTI, os leitos de enfermaria. Só assim nós vamos garantir a abertura de todos os serviços de escolas, de igrejas, que é importantíssimo esse processo. A igreja dá conforto espiritual para as pessoas. A igreja dá um conforto que nós, do serviço público, não conseguimos. Então, nós temos que garantir que todas fiquem abertas. O serviço funcione, o comércio funcione, a indústria funcione. E a gente só vai garantir isso, Tiago, garantindo um atendimento e um acesso ao atendimento de saúde com qualidade. Então, nós temos que ações preventivas antes das pessoas ficarem doentes, vigilância e monitoramento. Entender quantas pessoas estão doentes, onde elas estão, qual a distribuição delas na cidade, cuidar para que outras não fiquem doentes. Mas oferecer condição de tratamento para todos, isso é importantíssimo. UTIs e emergencial e mesmo remédio, medicamentos nas unidades básicas de saúde, que hoje estão desprovidas disso. Não tem remédio, não tem medicamento na unidade básica. E o pós-Covid, que aí eu digo para vocês, gente, não é fácil. E quem pegou sabe do que eu estou falando. Nós perdemos entes, perdi a minha mãe, perdi um colega de trabalho que era candidato conosco. E isso gera uma insegurança muito grande. Mas traz para nós a necessidade de criarmos serviços pós-Covid. Por exemplo, fisioterapia, psicologia, medicamento, ajuda para conseguir o emprego, capacitação, qualificação, para que ele possa ou melhorar o salário se estiver empregado ou conseguir um emprego novo. É isso que a gente tem que fazer. O prefeito tem que dar a cara. O prefeito tem que ir atrás, tem que ser firme, ir atrás para resolver os problemas. Candidato, inclusive ainda nesse tema, nós falamos aí uma palavra que tem amedrontado muitos comerciantes, quem trabalha também, sobre a questão do tal lockdown. E nós temos cidades da região, como Ribeirão Preto, que existe essa briga municipal-Estado para manter na fase amarela, fase verde, voltar depois para a fase vermelha quando passarem as eleições. Qual a postura do candidato diante disso? Caso o senhor seja eleito prefeito, como vai funcionar a questão do tal lockdown se houver essa segunda onda? Haverá um diálogo com o Estado? Ou, como você disse, o candidato manterá a postura também de fazer valer os números do município de Franca? Tiago, quando a gente fala de experiência, e hoje nós estamos discutindo um candidato com experiência e outro candidato sem experiência administrativa. É isso. É segurança no que está falando. É segurança para dizer para o governador, aqui em Franca nós estamos diferentes. Não adianta o governador querer falar assim, a cidade de São Paulo, a capital de São Paulo está com um problema, então tem que fechar o Estado inteiro. Não tem. Isso aconteceu agora? Isso. Não tem. Porque nós vamos mostrar números. Na realidade, nós vamos trabalhar para que esses números não criem um estrago tão grande na nossa cidade, porque a gente vai fazer ações preventivas anteriores. Por exemplo, nós vamos abrir as escolas, nós vamos abrir as igrejas, mas nós vamos criar protocolos de segurança, protocolos sanitários para ter espaçamento, para as pessoas não se contaminarem nesse processo, não se infectarem nesse processo, mas garantir. E aí, por números, com o Ministério Público, com o Governo Estadual, dizendo o seguinte, Franca é diferente. Eu acho até que a segunda onda vem. O que eu vou fazer? Para diminuir o estrago que ela possa causar na nossa economia. A cidade não aguenta mais, Tiago, fechar. Não aguenta mais fechar fábrica, não aguenta mais fechar comércio, não aguenta mais fechar indústria, não aguenta mais fechar serviços, não aguenta mais fechar hospitais, fechar, desculpe, fechar unidades básicas de saúde, melhor dizendo. Porque esse governo, Gilson, fechou as unidades básicas de saúde, diminuiu o tempo de trabalho. Não é possível. Quando as pessoas precisam de atendimento, fecha-se as unidades básicas de saúde. E, principalmente, não dá para fechar igreja também. Bem, agora, a Secretaria de Desenvolvimento, a Flávia, por exemplo, que hoje está com essa suspeita, ela foi Secretária de Desenvolvimento do Gilson por três anos. Ela devia ter previsto que o problema ia acontecer em relação ao desemprego que a cidade viu, que a cidade sente hoje. Já tinha um desemprego forte, o Covid veio e impôs um sofrimento maior às pessoas, mas tinha que ter previsto essa diminuição da oferta de empregos lá atrás e não fez. E, agora, nós precisamos de experiência, gente. Não dá para... Eu fui Secretário de Desenvolvimento do Sidney, que tem um nível de exigência muito maior. Hoje, nós entendemos, precisa de experiência para a gente poder fazer ações preventivas fortes e não deixar a cidade fechada. Aproveitando esse tema que o senhor citou agora, sobre a questão dos empregos, então, como reverter isso? Cajé de negativo, empregos em queda com a pandemia, já estava em queda antes da pandemia em Franca, na questão também, principalmente, do calçado. Como reverter isso? Como o senhor pretende fazer a partir de janeiro, caso ganhe? Veja que, por dois anos seguidos, 2015, 2016, nós somos a cidade que mais gerou emprego no país. Como é que nós fizemos isso? Escola profissionalizante, caminhos para o emprego, FUSSOL. Treinamentos nos bairros, nas associações de moradores, nos centros comunitários, nas igrejas, perto das pessoas, gratuito. Ela não precisava pegar ônibus, não precisava pegar carro, não precisava gastar dinheiro para ir no treinamento. Com isso, todo mundo começou a ter emprego. Nós fomentamos a abertura de novas empresas e as empresas, então, contratam um, contratam outro, contratam o terceiro, o quarto e o quinto e vai juntando e vai oferecendo emprego no mercado, a ponto de a gente ter pleno emprego 2015, 2016. Só que o que acontece? Quando vem o governo Gilson, secretário de desenvolvimento, que era a Flávia, candidata agora, fechou a escola profissionalizante, fechou o caminho para o emprego, fechou a possibilidade de você, que hoje está sem emprego, pudesse ter tido um treinamento para conseguir recurso, para conseguir manter a família. Até ontem, eu estava conversando com uma pessoa que ela começou a fazer salgado, o marido saiu da fábrica, está fazendo salgado com ela, o filho saiu da fábrica, está fazendo salgado com ela, porque acharam preferível isso com treinamento simples. O que eu vou fazer agora? Pegar essas pessoas, treinar mais, qualificar, aumentar a qualidade e ela poder vender muito mais. Além disso, nós precisamos treinar outras pessoas e, principalmente, fazer o que eu fiz lá atrás, trazer novas empresas. Eu vou dar um exemplo, Brasil segue, que antes era Mafra e Seguros. 700 pessoas, eles disseram o seguinte, nós precisamos de mão de obra, eu treino, eu dou treinamento, eu dou qualificação gratuito para essas pessoas. O que você precisa? Preciso desse, desse, desse perfil. Eu treino, coloco o gerente de vocês dentro do treinamento e ele escolhe todas as pessoas que quer contratar. Nós treinamos mais de 1.200 pessoas nesse sentido, eles contrataram 700. Assim que nós vamos resolver, com ações efetivas. E rápido, hein, gente, quer ver uma outra coisa? Quando a gente abrir as escolas particulares, vão contratar professores, contratar merendeira, contratar o pessoal de limpeza, contratar pedagoga. Quando eu faço a Secretaria de Planejamento agilizar o processo de liberação de processos para construção, eu vou gerar em cada casa pelo menos 15 novos empregos. Então, ações efetivas, educação na construção civil, no treinamento, na capacitação, a gente vai fazer a cidade crescer, vai fazer a cidade forte novamente. Candidato, uma outra questão muito polêmica em Franca é o transporte público. Nós temos uma empresa que está há muitos anos, há décadas, no transporte público da cidade e muito se promete nas eleições sobre a questão de reaver a tarifa, de colocar uma empresa na concorrência e, nesse último mandato que passou, infelizmente, o contrato foi renovado até 2029. Caso ganhe o que o senhor pretende fazer, a empresa, ela continua. Pode-se falar em romper contrato, em cobrar novos itens nesse contrato, porque a situação realmente do transporte é uma das mais polêmicas em Franca. Sim, sem dúvida alguma. Infelizmente, nós tivemos essa renovação do contrato que começou a ser estudado lá atrás, 2017, 2016, 2017. E ninguém da prefeitura, nem secretários de desenvolvimento, secretários de recursos humanos, secretários de jurídicos, ninguém percebeu que esse caminho não era o correto. Esse caminho não era o correto para a cidade, para o desenvolvimento da cidade. Então, vejam, eles renovam o contrato para mais 10 anos. Vamos falar que eu sou eleito. Deu tudo certo, mais uma vez, reeleito, 8 anos. Eu ainda não vou mexer no contrato, olha que absurdo. Muito tempo. E aí o que acontece? Hoje nós vamos fazer o seguinte, exigir o cumprimento do contrato. E vamos negociar com empresas para trazer algumas melhorias. Quer ver um exemplo? O bairro cresceu, a cidade cresceu, espalhou. Nós precisamos ter novas linhas para atingir essas pessoas que estão nos bairros novos. Nós precisamos um espaço menor entre um ônibus e outro na ponta dos bairros para as pessoas não ficarem esperando tanto tempo. Nós precisamos colocar nos ônibus um aplicativo através do GPS que eu exigi que eles colocassem para as pessoas saberem onde estão os ônibus. E tudo isso nós temos que negociar com a empresa. Eu digo negociar, não é exigir. Porque o que está no contrato não é isso. Então nós precisamos negociar com a empresa. Se a gente precisar, nessa negociação, a gente entra na justiça para fazer, cumprir algumas coisas que a gente entende que precisa cumprir para dar suporte para as pessoas. Agora, Tiago, assim... Se a empresa não cumprir, pode romper? Eu acho que romper fica muito difícil hoje. Por quê? Se romper, nós vamos ficar sem transporte público. Então nós temos que forçar, trabalhar, cobrar fortemente, bravamente, para que a gente consiga um trabalho, um serviço melhor. Mas também, além disso, não deixar subir a passagem. Segurar firme, sem pagar subsídio, não sou a favor de subsídio. Mas nós temos que... Não. Nós temos que trabalhar firme. Nós não exigimos cumprimento de contrato, exigimos melhoria do transporte, mas a gente vai trabalhar firmemente para não aumentar a tarifa em Franca. Alexandre Ferreira, candidato à Prefeitura de Franca, está com a gente no debate. Vou rapidinho para o intervalo e, na volta, a gente segue com mais perguntas aqui nessa entrevista com o candidato à Prefeitura de Franca. Eleições 2020, o voto na Record. E a gente volta aqui com a entrevista com o candidato à Prefeitura de Franca, Alexandre Ferreira, do MDB. Lembrando que o debate foi transformado em uma entrevista após a candidata Flávia Lancha, do PSD, cancelar a participação dela hoje. Então, nós continuamos agora com a entrevista com o candidato que está aqui ao vivo com a gente na Record TV Interior. O candidato, seguindo aqui as perguntas, chamou a atenção, durante a campanha do primeiro turno, o atual prefeito Gilson de Souza, citar que pagou milhões em dívidas, que a Prefeitura estava endividada, dívidas essas deixadas pelos candidatos que passaram, pelos prefeitos que passaram por lá. Anterior a ele. Anterior a ele. Inclusive, foi o senhor que usou na campanha também, falando, olha, deixei a Prefeitura, o caixa no azul. Ainda para mim, na época, o senhor falou, deixei o caixa no verde. Como que fica essa história? Quem está falando a verdade aí? É, assim, é o Gilson que prometeu um hospital das clínicas, prometeu um hospital veterinário, prometeu uma cidade próspera e entregou uma cidade sem emprego, sem hospital, sem hospital veterinário, hospital das clínicas e numa condição de buraco nos asfaltos muito grande. Por que ele conseguiu isso, essa prueza? Porque ele pôs alguns secretários que não perceberam que a cidade estava vindo para o buraco. Uma delas, secretária de desenvolvimento, quando ela fecha as escolas profissionalizantes, fecha o caminho para o emprego e percebe que a Secretaria de Planejamento não estava indo bem e não estava fazendo com que os processos andassem, não falou nada. Deixou as coisas andarem e trouxe a nossa cidade nesse ponto e, principalmente, nessa condição financeira. E aí a gente começa a entrar nessa condição financeira. Veja que o ano passado, ele fechou com 24 milhões negativos. Mas se você olhar no portal da transparência, nós entregamos com 38 milhões de reais negativos. Então vamos falar que ele gastou os 38, mais 24, são 62. 38 positivo. 38 milhões de reais positivo. Positivo, tá. Só olhar no portal da transparência. Ele fechou o ano passado com 24 negativos, em 4 milhões negativos. Então são 62. 20 milhões a mais por ano. Esse é um ponto. Segundo ponto, ele justifica que fez isso porque ele pagou 100 milhões de reais de dívida. Veja que se você pegar o histórico do pagamento de precatórios, que são as dívidas anteriores da prefeitura, porque tem dois pontos de pagamento. Um é aquele que você gasta. Você compra lápis para a escola, você compra medicamento para a saúde, você compra serviços para a saúde, serviços para a educação, você compra construção de creche, coisa que ele também não... E um outro pagamento são os precatórios, que são coisas antigas, judicial, coisas que a prefeitura deve para trás. E aí isso é os 100 milhões dele que ele fala. Pois bem, se você procurar no portal de transparência, o Sidney paga entre 16 e 17 milhões por ano de dívida anterior, todos os anos, de precatórios. Eu pago entre 17 e 18, todos os anos. Ele, Gilson, paga entre 18 e 19, todos os anos, e esse ano deve ser em torno de 20, certo? Então, em termos de precatório, nós pagamos a mesma coisa. O que mudou? Em 2016, sai uma ação judicial dizendo que a prefeitura tem que mudar a maneira de pagar as férias. Eu sou servidor público há 28 anos, vivencio a prefeitura há 28 anos, conheço profundamente o serviço da prefeitura. Lá atrás, desde 28 anos atrás, a gente recebia de uma maneira... O juiz diz, agora tem que pagar diferente. Começaram a entrar em ações de indenização nos cinco anos anteriores. Nos primeiros seis meses, nós pagamos 3 milhões de reais de indenização. Depois foi para 10, Gilson já, 10, 12, agora está voltando, deve ser em torno de 10 ou 8, porque cinco anos atrás vai diminuir o número de ações. O que acontece? Não impactou nos precatórios, não impactou no volume pago de dívidas anteriores. Nós três, Sidney, eu e Gilson, pagamos a mesma quantidade com diferença de um milhão de reais por ano. Então, o que ele pode falar é o seguinte, paguei 4 milhões a mais de reais, só, por ano. Não pode falar que pagou 100 milhões. Até porque, quando ele tomou posse, eu entreguei um papel para ele, dizendo 38 milhões, apresentei na Câmara como prestação de conta. No caixa. Isso. E aí, como ele não fez, eu construí 34 creches, ele não fez nenhuma. Eu construí duas UPAs, três unidades básicas de saúde, ele não fez nenhuma. Eu construí uma escola, ele não fez nenhuma. Eu construí CRAS, ele não fez nenhuma. Centro Dia de Idoso, três CCIs. Eu construí 85 obras, ele não fez nenhuma. Veja que é normal, eu, assumo a prefeitura, inauguro coisa que o Sidney deixou. O Sidney assume e inaugura coisa que o Gilmar deixou. Se tudo der certo, você me ajudar, eu ganho eleição. O que eu vou inaugurar o ano que vem? Nada. Isso quer dizer que a prefeitura parou no tempo. E aí vem querer falar que pagou 100 milhões de reais. Acho que a coisa não é bem por aí. Candidato, uma outra questão também. O senhor foi prefeito e eu me recordo na época muito no Balanço Geral, na época do Sidney ainda, que nós falávamos muito de enchente nos córregos de Franca. Muitos acidentes, infelizmente muitas mortes também. Quando o candidato assumiu, a gente até trouxe no balanço, o candidato colocou as proteções nos córregos. Isso foi um ponto positivo. Porém, as enchentes continuam, as mortes diminuíram, mas o problema segue. O que fazer, então, sobre essa questão da enchente? Ainda mais agora, nós estamos chegando a esse período de uma chuva mais intensa. Tem alguma proposta para a questão do problema dos córregos que continuam enchendo em Franca? Temos sim. Primeiro, eu quero falar a história das defensas. As defensas não eram proposta minha em 2012. A gente não tinha colocado no nosso plano de governo. Olha que coisa engraçada. E, de repente, uma candidata, a doutora Graciela, que hoje é deputada, diz o seguinte, precisa cercar os córregos. E eu falava assim, ela tem razão, eu vou fazer isso aí. E obrigava muito no balanço também. É, e o pessoal falava assim, não pode falar isso, ele é a sua adversária. Mas ela tem razão, eu tenho que assumir isso. Era necessário. Era necessário. A gente aprende, Tiago. A gente amadurece, aprende com os erros, deixa de ser cabeça dura, aprende a entender as pessoas, aprende a conversar com as pessoas, eu sou técnico, mas na política a gente precisa conversar. E a gente aprende. A gente erra, aprende com os erros e a gente evolui. E uma das coisas é absorver aquilo que é bom dos outros. Absorver aquilo que é interessante para os outros. Quer ver uma coisa? A captação nova de água, e eu já volto nas enchentes, a captação de água da Sabesp Nova, ela começou lá atrás com o Sidney, e a obra estava parada e a doutora Graciela foi lá hoje e consegue, como deputada, consegue fazer funcionar. Então, ela assume um papel que não era dela lá atrás, que não foi ela a protagonista, mas traz para ela a responsabilidade. E eu aprendi isso e faço isso hoje. Então, por exemplo, enchentes. O Sidney fez um estudo belíssimo de adequação das regiões em torno dos córregos. Nós não tivemos tempo para fazer e nem recurso no Ministério das Cidades à época. E agora precisa fazer. Qual é a proposta? Nós fizemos algumas ações. Segurar um pouco nas bacias, a gente chama de piscinas secas, ao redor dos córregos. Então, a água que desce lá na Rua Cuba, por exemplo, lá no começo da Hélio Palermo, perto do Riviera, que desce e entra no córrego direto, faz um bolsão, segura a água e vai soltando ela devagar. Outro ponto, lá embaixo, abaixo do pontilhão da General Teles, outro bolsão aí, que é para quem desce do lado direito, outro bolsão para segurar a água. Lá nós temos um problema, que as pontes perto do pronto-socorro Janjão, embaixo, perto do restaurante, as pontes são pequenas, são baixas, estreitas, a água bate ali e volta. Quando ela volta e começa a escorrer pela avenida, ela não consegue voltar para o leito do córrego. Tem que se pensar nisso, nesse complexo viário agora também, porque a obra vai ser entregue, provavelmente, pelo senhor, da Alonso e Alonso. Isso ali também, me parece que alguma coisa desse sentido. Ali é um problema. E é uma obra nova. Ali é um problema. Eu posso estar enganado, mas eu acho que a ponte está um pouco abaixo do que as outras duas já existentes. É a impressão que dá quando se passa por lá. Ela vai bater lá e vai jogar água para cima, a gente precisa fazer a água voltar. Então, ações de conter a chegada da água nos córregos e ações de conter quando ela sair, a gente devolver para os córregos para não ir aumentando daqui para lá. E projetos para aumentar as pontes, suspender as pontes e a água passa por baixo e melhora muito. O grande desafio disso é os próximos loteamentos, a gente criar condições desses loteamentos já conterem esses bolsões. Como a gente fez no Santa Lúcia. Santa Lúcia, atrás do Castelinho. Aí, quando ele vem, a água enche, tem duas piscinas, uma na direita e uma no fundo, perto da represa do Castelinho, para conter a água e soltar ela lentamente. A gente vai fazer isso nos próximos loteamentos. Pensar no assoreamento da represa do Castelinho, também que isso acaba jogando tudo até lá do bairro para a represa. A represa do Castelinho, para nós, é uma maneira de conter a evolução, conter a descida da água para depois ir soltando gradativamente. Candidato, tem uma questão aqui que eu gostaria de perguntar também sobre o apoio nesse segundo turno. Muitos candidatos não declararam apoio nem ao senhor e nem a outra candidata. Isso aconteceu por que na sua visão? Você acha que os outros candidatos acabaram não apoiando as suas ideias? São candidatos que também tiveram bastante votos porque a eleição foi muito acirrada no primeiro turno. Por que ninguém abraçou praticamente, abertamente, nenhum dos outros dois candidatos? É, cada um tem uma maneira de trabalhar, cada um tem uma maneira de pensar. Eles preferiram não 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 declarar voto. Eu tenho uma explicação. Eles estão com muito medo de uma possibilidade de um governo Flávia que é a reedição do governo Gilson. E, portanto, não querem colocar a mão dele nessa história de ser um desastre. Por que não vieram para o senhor, então? Porque comigo eles atacaram demais e agora não tem justificativa para fazer isso. Mas o que eu vejo é o seguinte, respeito cada um deles por cada uma das razões. Não tem problema nenhum. Agora, nós temos vários partidos que vieram conosco nesse segundo turno. Podemos, por exemplo, que estava lá com o PSDB, o PDT, o PROS, partidos fortes, bem organizados, bem estruturados que vieram conosco. Muitos eleitores, milhares de eleitores e os candidatos a vereador dos outros partidos que declararam os seus candidatos isentos vieram conosco também. Então, a gente tem que respeitar cada um deles. Não tem problema nenhum. mas a chance deles virem para trabalhar conosco, ela acabou sendo interrompida em função dos ataques que a gente recebeu lá atrás. Aliás, nós estamos sendo atacados de tudo quanto é maneira, de tudo quanto é jeito, de tudo. Ninguém quer mostrar proposta. A candidata, por exemplo, vem num debate, não consegue conversar a respeito de proposta e de administração, ataca o tempo inteiro e a coisa não funciona assim. Nós não precisamos de ataque, nós precisamos de proposta, nós precisamos mostrar para as pessoas qual é o nosso caminho, como a gente vai trabalhar e de que maneira nós vamos fazer cada um dos pontos que estão no plano de trabalho. O candidato do MDB, inclusive, agora a gente fica com essa questão porque o candidato foi prefeito pelo PSDB. De repente, saiu do PSDB uma relação tumultuada na época com o ex-prefeito Sidney Rocha. Perfeito. Como que fica essa relação? Porque não se sabe. fala, olha, o PT, a oposição, a situação está junto do PSDB, porque o PSDB é o governo do Estado. Então, assim, tem esse apoio ao Dória, recebe esse apoio do Dória, como que funciona essa relação sua com o PSDB? A minha relação com o Dória é uma relação de prefeito que precisa salvaguardar e precisa proteger a sua população. Não é uma relação partidária. É uma relação de um prefeito que vai sim defender a indústria. Por exemplo, ele edita um decreto dia 15 do mês passado aumentando o ICMS das nossas empresas de calçado, de vestuário e de alimentos. São as três empresas fortes em Franca. São as três indústrias fortes em Franca. E com isso ele prejudica muito e ninguém fala nada. Então, na minha cabeça, a relação minha com ele vai ser firme. Porque nós precisamos defender o nosso francano. Precisamos defender o industrial francano. Precisamos defender os nossos empregos. Precisamos defender a nossa cidade. A cidade está sofrendo. Nós estamos sofrendo por falta de emprego. E aí vem um governador e faz um negócio desse. Agora, a minha relação com o PSDB... Apoia o Dória ou é contra o Dória? Não, sou contra o Dória. Sou contra o Dória. Sou contra. Mas vou exigir dele. Vou exigir dele as coisas. Acho que ele está errado quando ele fala que vai obrigar todo mundo a fazer tal coisa. Vacina, vacina. Está errado. Cada um toma conta da sua vida. Agora, nós precisamos exigir dele fazer com que a nossa cidade não perca em relação a isso. Voltando no PSDB. Eu tenho uma gratidão muito grande pelo Sidney Rocha. Muito. E eu explico por quê. Lá atrás, eu era médico veterinário da Secretaria de Saúde. De repente, eu viro secretário de saúde. Quando eu viro o secretário de saúde porque ele me pôs secretário de saúde, ele era prefeito, ele me deu a oportunidade de mostrar trabalho, mostrar competência, mostrar condição de ser, de executar as coisas e depois vir o prefeito. Mas, Alexandre, desculpe interromper, mas teve uma declaração polêmica sua falando que ele teria pedido cargos, que ele estaria muito doente. Houve essa conversa depois dessa declaração e ele estaria aí como conselheiro no seu governo, ele estaria te apoiando? Como que está a situação? O Sidney tem uma capacidade administrativa... Fiz denúncias graves contra ele. O Sidney tem uma capacidade administrativa impressionante. Fiz sim o documento. Porque eu estava quieto, fazendo meu trabalho, entregando a prefeitura redonda como entreguei com 38 milhões de reais em caixa. Alguém deu uma... uma infeliz ideia a ele e ele foi levado por essa coisa de campanha, não sei o que aconteceu, que gravou um vídeo que o Alexandre não vai fazer parte do nosso governo. E eu também não queria. Eu estava quieto. E aí fiz um documento porque fui sim com ele. Você viu traído quando você perdeu as prêmios do partido? Não, não. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Não sinto. Não existe isso. A gente sabia da possibilidade, sabia o que ia acontecer. Não existe essa história. Tanto que não reclamei, não falei nada, não fui, não mudei de partido. Cumpri aquilo que eu tinha que cumprir da maneira correta, firme, como eu sempre fui. Quando finda o mandato, eu peço para sair. Ah, nós vamos expulsar o Alexandre do PSDB. Espera aí, gente. Não precisa disso. Eu estou indo embora. Está tudo certo. Não tem mágoa, não tem nada. Está tudo correndo. E ele estaria... Vocês conversaram depois disso? Ele estaria aí como conselheiro ou algum cargo no seu governo caso se ganhe? Não, porque ele faz parte do PSDB, então a gente tem que respeitar isso. E ele é um defensor do PSDB e ele está certo. Ele está defendendo o partido dele. Agora, é um cara para aprender com ele. Eu fui secretário dele oito anos, secretário de saúde, sete anos secretário de saúde e quatro anos secretário de desenvolvimento. Acumulava as duas pastas. Aprendi muito com ele. inclusive de responder firme todas as vezes que alguém ataca a gente. Aprendi isso com ele. Ele é um cara que gosta de resultados positivos. E eu trouxe isso para mim. Trouxe isso. Aprendi muito com ele. E essa firmeza de conduta, de retidão, de ir atrás, de resolver, de ir atrás, de cobrar e de melhorar a qualidade de vida das pessoas, muito vem dele. Que eu trabalhei com ele esse tempo todo. Alexandre, a gente está na reta final da nossa entrevista aqui, infelizmente, mas é muito esclarecedor. Eu quero aproveitar e fazer uma última pergunta tentando resumir de uma certa forma. Muita gente compara, fala, olha, o Alexandre já foi prefeito e no outro mandato tivemos alguns casos, greve de servidores. Nós citamos aqui na outra sabatina que você esteve comigo. Falamos sobre a questão dos falsos médicos também. Agora, o que mudou daquele Alexandre que foi prefeito para o Alexandre que pode ser prefeito a partir de 1º de janeiro? O que mudou? O que o eleitor pode confiar em você mais 4 anos. Por quê? Olha, hoje eu estou muito mais maduro. Conheço muito mais, estou mais experiente, aprendi muito, fiz vários cursos, inclusive com a minha esposa, com a Cíntia, que tem um curso de programação neurolinguística e que me traz essa tranquilidade. O que vocês veem e viram nos debates todos que a gente passou foi isso, tranquilidade, execução de serviços, amadureci muito, aprendi com os erros, errei algumas coisas que a gente não pode cometer de novo. E fazer essa avaliação, melhorar como ser humano, entender a importância das coisas. Só para a gente dizer, o que você admite que errou como prefeito? Errei na medida em que eu não escutava muito o que estava acontecendo na ponta, eu errei porque eu fui atrás de alguns locais para escutar, achando que eu estava escutando a população e não estava. E hoje eu percebo isso e falo, eu preciso mudar. Como, por exemplo? Eu preciso ir na feira, eu preciso voltar nas fábricas. Porque eu lembro que na greve dos servidores o senhor fechou o portão da prefeitura e mudou a guarda municipal na porta lá. A greve dos servidores eu pus porque eles estavam querendo estragar e fazer coisa que não podia dentro da prefeitura. Mas demorou essa negociação. Perfeito. Nós tínhamos certeza que íamos ganhar no jurídico e falávamos para o presidente do sindicato, cuidado, você está pondo o servidor em risco. Servidor, vocês vão perder, vão ter que pagar os dias e não vai ter aumento do jeito que vocês estão querendo. O aumento vai estar. O que aconteceu? Perderam, tiveram que pagar, foram usados pelo sindicato servidores. E a gente dizia, vocês estão errados. não, nós vamos manter a greve. Vocês estão errados, não façam isso. Você faria diferente hoje? Faria diferente no sentido de que eu não discuto mais com o presidente do sindicato. Eu vou chamar o servidor e conversar com o servidor diretamente. Eu não quero mais intermediário entre eu e as pessoas. Por isso que eu vou nas fábricas, por isso que eu vou nas igrejas, por isso que agora eu vou na feira livre, eu vou na feira do rolo, eu vou na rua, eu vou nos lugares para sentir o que as pessoas estão falando e ver que às vezes eu estou fazendo uma coisa que eu acho certo, mas a população está buscando outra saída. Então, a gente amadurece, aprende. Quer ver uma outra coisa? Quando as pessoas chegavam para conversar comigo, eu estava sempre asoberbado. Muita coisa para fazer, eu gosto disso, eu sou meio, eu durmo três horas da manhã, acordo às cinco e já saio, pulo almoço, pulo a janta e é assim que funciona e eu gosto de ser assim, gosto de trabalhar. e as pessoas iam conversar comigo, hoje, tenho mais paciência para escutar, para entender, para saber o que ele precisa, mas principalmente para oferecer para ele uma condição melhor. Aprendi muito com a Cíntia, minha esposa, uma pessoa espetacular que a gente tem que manter a unidade da família e o Covid, quando eu fiquei no hospital, me trouxe a percepção de uma missão. Por que eu não fui para a iniciativa privada e estou até hoje no serviço público? Porque eu tenho uma missão com o serviço público e aí o Covid me traz a presença muito forte de Deus para que a gente possa melhorar a vida das pessoas através do meu trabalho. Essa é a missão. Candidato Alexandre Ferreira, infelizmente, o nosso tempo já acabou e eu quero agradecer mais uma vez a presença do candidato aqui com a gente. Lembrando que o Alexandre Ferreira do MDB, ele se virou uma entrevista, o nosso debate se transformou em uma entrevista porque houve o cancelamento por parte da candidata Flávia Lancha do PSD, a presença dela aqui no nosso debate. Então, ele enviou um comunicado informando que está com suspeita de coronavírus e segue nesse momento em isolamento. Depois do intervalo, o candidato Alexandre Ferreira vai analisar como foi aqui a nossa conversa, a nossa entrevista com o nosso repórter, o Rodrigo Ziviani, nesse importante momento para a democracia em toda a nossa região e na cidade de Franca. Na sequência, depois dessa consideração final do candidato Alexandre, você segue com o nosso baluço geral, hoje apresentado no segundo tempo pelo nosso Rafael Ribeiro. Eleições 2020, o voto na Record. Estamos ao vivo de volta aqui no estúdio da Record TV para repercutir a entrevista do Alexandre Ferreira, candidato pelo MDB à Prefeitura de Franca. Candidato, qual a avaliação que o senhor faz sobre a entrevista promovida pela Record TV? O que deveria ter sido um debate? Deveria ter sido, infelizmente, a candidata não pôde vir, mas nós pudemos oferecer a você que está nos assistindo um conhecimento a respeito da minha condição de ser prefeito. Como nós vamos fazer cada uma das ações e como nós vamos resolver os problemas que a cidade tem e principalmente mostrar. Nós conhecemos muito, nós temos experiência e agora não é hora de errar. Agora é hora de colocar alguém com experiência para resgatar a nossa cidade, resgatar a importância da nossa cidade no cenário estadual. Precisa ter um prefeito firme, prefeito corajoso, prefeito forte e que conheça todo o sistema da Prefeitura, todo o trabalho da Prefeitura. Muda alguma coisa agora na reta final da campanha? Gasto total. Estou chegando três horas da manhã em casa, saindo cinco e meia e vai ser assim até domingo cinco horas da tarde, como eu tenho certeza que você vai me ajudar dia 29 e 15 e nós vamos ser eleito prefeito de Franca. Obrigado, candidato. Você de casa continua com a programação da Record TV, vai seguir com o Balanço Geral, a cobertura completa sobre esta entrevista você confere nos nossos telejornais locais. Eleições 2020, o voto na Record. www.baranço Geral.com . . .